Olá, você sabia que eu tenho um Webtoon? Ele está disponível em inglês, português e espanhol. O link vai estar aqui na descrição para as três versões, caso você tiver curiosidade de ler. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL